Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Entre Nós. Sempre com muita alegria, com muita informação importante para você. Está tudo bem com você em casa? Espero que sim. E você, minha lindona? Boa tarde, Alex. Está mais bonita hoje do que semana passada. Muito obrigada. Né, Tomé? Essa menina sensacional que agora vem aqui para agregar junto com o Alex Ruivo. Trazemos mais informação, mais conteúdo para todo mundo, né, Alex? Está tudo bem, cabelo? Está bonita? Obrigada. Maquiagem boa. Você fez a maquiagem? Sim. Você consegue maquiar rápido? Eu sou maquiadora. Você não é aquelas mulheres que ficam três horas para se arrumar? Não, duas e meia. É demorada? Ah, mulher, gente. Mulher tem... Não, é mulher nada, não. Tem mulher que é super rápida. Tem mulher que é super rápida para se arrumar. Mas não adianta se arrumar se você não tiver o cabelo legal. Exatamente, porque o cabelo remete ao empoderamento. E hoje cada vez mais existem técnicas, assim, favoráveis para correção capilar. Você já ouviu falar de tricopigmentação? Nós estamos com dois especialistas daqui que têm feito um trabalho de muito sucesso na cidade de Sorocaba e em toda a região. Que prazer poder receber. Simpáticos aí, ó. Sorridentes. Sejam bem-vindos, meus queridos. Bem-vindos. Obrigada. É um prazer. É o Marcelo. Marcelo Fragosa. Daiane Souza. Sejam bem-vindos. Marcelo Fragosa e Daiane. Não é bonita, hein? Bonito, né? É um casal? Casal. Casal. Ah, combina. Tá bonito. Combina. Hoje existe muito problema de calvície? Muito. Hoje, na verdade, o problema de calvície afeta, na maioria, os homens. Digamos que mais de 50% afeta os homens. Há também as mulheres que sofrem também com um pouco de calvície, mas a maior parte são os homens. A calvície é a mesma coisa que a alopécia? Isso. É um tipo de alopécia. Tem a alopécia androgenética, tem a alopécia universal, tem a alopécia areata. São vários tipos de alopécia. Você não sofre de alopécia nem calvície, né, Alex? Olha, segundo o Marcelo, eu falei, Marcelo, eu vou ficar careca. Ele falou, pelo amor de Deus, você vai ficar careca. Você vai vender o seu cabelo. Mas meu pai é calvo. É, seu pai é calvo. Tem essa coisa da genética? Olha, isso daí é muito relativo, né? Na verdade, não é o lado do pai, né? É mais pro lado da mãe. A genética da mãe sempre vai ser mais forte quando se fala de calvície. Mas eu conheço, tenho bastantes amigos que têm familiares carecas e, porém, são cabeludos. O meu marido é calvo, porque o pai é calvo, mas os irmãos são cabeludos. Ele fica revoltado. E meu irmão também tem pouca, sofre, coitado, e toma aquele remédio. Deixa até impotente, né? Sim, sim, sim. Fala que fraquece o homem quando toma. Cuida! É isso aí mesmo. Sabe tu também, né? Eu sou mulher de médico. Ah, tá. E aqui a gente tem muito conteúdo. Sofre, coitado, perde o cabelo. O cabelo tem cabelo. Sim, sim. Só que não quer perder o resto que tem aqui na frente. Segurar os fiozinhos, né? Segurar os fiozinhos. E aí que vocês fazem esse trabalho de correção, seria mais ou menos por aí também, não? Isso, isso mesmo. Isso. Na verdade, a correção de calvície, ela funciona assim. Quando você começa a perder os cabelos, geralmente as pessoas fazem tratamento. Às vezes o tratamento não é tão eficaz e é onde nós entramos. Porque a tricopigmentação, além dela ter o microagulhamento que faz, que ajude com que o fio nasça, caso o fio esteja atrofiado. Então, no mesmo momento, a gente introduz um pigmento que imita o folículo capilar nascendo. A gente tá vendo essa imagem desse procedimento, não dói? Eu pensei nisso também. Não dói. É um procedimento que não dói, não fica inchado, não sangra. Você terminou de fazer o procedimento, é vida normal, pode ir para o trabalho. É um procedimento totalmente indolor. Eu tenho uma curiosidade, né? É fio por fio? É feito fio por fio. Mas não demora, meu filho do céu. É, o quanto tempo? Sim. É, esse procedimento, ele é feito em sessões. Varia de 3 a 5 sessões. Não é muito. Não, mas assim, cada sessão dura em média de 2 a 3 horas. Ah, é um momento beleza, né? Pra ficar bonito, pra resgatar a autoestima. Vale muito a pena. Amiga, fala a verdade. Fala a verdade. Quantas pessoas que eu conheço, às vezes nem faz o trabalho desse procedimento que vocês trabalham com a tricopigmentação. Tricopigmentação. É meio difícil de falar, né? Até a própria peruca, o implante, seja o que for. Por assim, a pessoa que é careca e faz, por mais gritante que fique, né? Porque pelo que eu percebi pelas imagens aí, o trabalho de vocês fica muito natural. Bem natural. Bem natural, bem natural. E a peruca a gente passa, quando você faz aquela colagem no cabelo também, você vê que a pessoa... Isso, ela fica muito pesada, na verdade. Ela não tem aquela risca, geralmente, a peruca ela fica bem pesada, bem densa, né? Então é bem diferente do processo de vocês. É, não. A tricopigmentação, na verdade, é por muito desconhecido também como micropigmentação capilar. Então ela é feita fio por fio. Então, pra quem tem uma calvície muito grande, a gente raspa toda a cabeça, faz fiozinho por fiozinho e a pessoa fica com o aspecto de cabeça raspada. Você tem alguma foto antes, depois, de alguém que era careca e pode colocar na imagem? Tem, tem. Vamos ver a imagem aí, por exemplo. Nesse caso que você tá mostrando, quem que é? Por exemplo, quanto tempo demorou nessa calvície aí? Olha, pra terminar todo o procedimento, o tratamento completo, dura em média de um mês, porque de cada sessão tem que dar uma pausa de no mínimo sete dias pra então fazer a próxima sessão. Aí eu vou falar, eu tenho que falar um negócio. Atenção homens que acabaram de separar, que largaram a mulher, você que tá agora, que largou a mulher barrigudo e careca. Pô, a minha bicha é o filho da mãe, fala a verdade. É, vou ficar quieta. Não, eu vou defender as mulheres. O cara sai do casamento gordo, careca, aí o filho da mãe arruma dinheiro pra arrumar o cabelo, pra fazer a tricopigmentação, pra ficar galã e emagrece. A mulher é de matar mesmo, né? E aí você vai ver só a mulher correr atrás da pensão de você. Mas, ó, posso falar um negócio? Ninguém merece ser careca com uma técnica. Ah, não mesmo. Hoje a gente tem a opção de nós sermos melhores a cada dia, né? Quais os cuidados pós? A pessoa fez o tratamento bonitinho de 30 dias, é vida normal, tem que voltar de tempo em tempo. É, os tratamentos pós são bem tranquilos. São essenciais, porque isso vai ajudar com que você tenha um resultado mais bonito. Mas os procedimentos que nós pedimos é que não lave a cabeça até o quarto dia. Até lá, então, que a pessoa limpe apenas com um papelzinho, um algodão. Se você me falasse que ia ficar um mês, eu ficaria com o cabelo na cabeça, minha amiga? O interessante da tricopigmentação é que ele é um procedimento, né, semidefinitivo, né? Então, aí o cliente, ele pode ir na praia, piscina, ele não vai ter esse problema, né? Porque o procedimento não sai. O semidefinitivo é por conta da manutenção que tem que ser feita, certo? Isso, isso, isso mesmo. É, porque é o contrário da tatuagem, né? Isso. Interessante destacar isso. Isso, não é tatuagem, né? Esse procedimento que a gente faz de tricopigmentação, ele é feito somente no comecinho da derme, né? Então, ele é um procedimento bem superficial. Então, o que acontece? Como o couro cabeludo da gente, ele tem uma escamação maior, né? Então, aí, depende do cliente, né? Depende muito de pele. Pode durar de um a dois anos e, após isso, ele precisa de uma manutenção, né? Uma sessão para fazer uma leve manutenção. Uma única sessão? Uma única sessão. Aí depende da quantidade de fios, né? Que despigmentou desse procedimento. No caso das mulheres, tem elas, tem algumas que sofrem realmente de problemas hermatológicos, inclusive, né? E tem a queda e tal. Mas aquelas que tem, que parece que o cabelo é ralinho, tem alguma solução para ela também ou não? Dá para fazer também. Que parece um pouco do couro? Tem muitas mulheres que são assim, né? Fazemos também o disfarce, né? Quando o cabelo tem aquela leve rarifação, né? Dá para fazer. Se for muito, muito grande, se essa rarifação for muito forte, a gente não consegue dar o disfarce, né? Mas dá para estar fazendo, sim. A gente dá um aspecto de maior volume, né? Com essa técnica da gente de tripigmentação. Fica bem bacana também. Bom, seria interessante, né? Você conversar com as mulheres. Isso. Convidá-las para conhecer, inclusive. Porque não é um procedimento feito só para homens. Isso é importante a gente falar, né? Porque quando a gente fala de calvície... Você lembra de homem? De homem, não. Existe, hoje em dia, a porcentagem de mulheres calvas é muito grande. Sabia? O que acontece com as mulheres, hein? Geralmente, o fator principal hoje que acontece com as mulheres é o problema emocional. Emocional? Estresse. É o que mais tem feito as mulheres perderem o cabelo. E também quem põe os apliques, né? Eu mesma já usei Mega Hair. Eu falo com excelência. Eu usei Mega Hair e tive uma queda de cabelo horrorosa. Gostam fotos do Mega Hair, eu quero ver. Depois elas vão mostrar para todo mundo, né? Uau! Uau! Ou bom também, hein? A voz continua a mesma, mas os cabelos, quanto é diferente. É, isso tem propaganda de chão. Não é? Então. Mas o Mega Hair também ocasiona. Isso, até inclusive mulheres negras que geralmente colocam aqueles apliques... Os dreads ou então aquelas francinhas. Que esticam muito o cabelo. Pode prestar atenção que na maioria dessas pessoas elas acabam perdendo um pouco da frente, né? Geralmente mulher. Pelo peso, né? E isso porque puxa muito, né? Geralmente mulher negra idosa bastante. Dá para fazer o implante de cabelo depois da micropigmentação? Sim. Dá para fazer também. O procedimento de micropigmentação, ele só vem para auxiliar positivamente em qualquer procedimento capilar. Tanto o procedimento de terapia quanto o transplante pode estar sendo feito também após a tricopigmentação. Como diz o Ronyvon, o bonitinho, o bonitinha. Quer ficar lindo, né? Muito guapa. Onde vai poder ficar lindo? Onde? Na MD Hair. Clinic Hair. Então, Clinic Hair é a MD Clinic Hair que está aparecendo aqui. Isso. Não, olha... Onde fica, gente, a MD Clinic Hair? Então, nós atendemos em dois endereços aqui em Sorocaba, na Rua da Penha, 1088 e também em São Paulo, na Oscar Freire, número 2180. 2180. Não, mas está aqui, ó. Está aqui os dados para você entrar em contato com eles através das redes sociais, pelo telefone e eu quero me tratar lá na Oscar Freire. Eu também estou com você. Tem, né, que tem um café na Oscar Freire, já se trata aqui. Quem tem muita vergonha de querer se tratar aqui, vai para São Paulo. Os caras têm até essa opção. Tem. E quem não gosta de pegar trânsito, fica aqui em Sorocaba, né? O preço é o mesmo, tanto aqui, tanto lá. Muda um pouquinho. Varia um pouco o valor. Varia porque é o... Isso. Na verdade, assim, os nossos procedimentos... Já entendi, já entendi. Os nossos procedimentos, um procedimento mais em conta hoje em dia, que é uma calvície menor, é a partir de mil reais. Só isso? Sim. É a partir de mil, aí conforme vai aumentando o grau da calvície, aí é um pouco... Investimento não tem valor. Isso. Não tem valor e é barato, hein? Se você for comparar com o mundo da estética. Sim, sim. Com o mundo da estética, qualquer procedimento é caríssimo. Muito caro. E aí o cabelo, que é o impacto maior, assim como os dentes, realmente merece um destaque. Merece. Eu acho que eles têm que voltar no nosso programa para continuar com a nossa sustância. As mulheres que tiverem dúvidas, manda para a gente, os homens, né Alex? Sim, com certeza. Eu acho que a gente está aqui para poder tirar as dúvidas de todos vocês. Daiane, Marcelo, super obrigado. Obrigada. A gente que agradece. Sejam bem-vindos a Sorocaba. Sim, muito bem-vindos. Volte aqui. Aqui é bom andar de bicicleta, tomar café, viver uma vida de interior, bater um papo. Vem aqui, o sofá está aqui aberto para dar informação de verdade para você de casa, porque daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, com amor e carinho, a lada da Neto Mér. Não sai daí. Que é só para ver. Como é que é, cara? Neto Mér? A gente tem que ver para crer. Tem que ver para crer. É, está certo.